Gravando o Seifa Ah, deixa eu ver Vai se te falar É melhor Chegaram os discípulos Feliz que se amam A mim me conviver A mim me conviver Mas é isso que respondeu Quando venho para comer O alimento E nós não conhecemos Meu alimento é fazer A vontade daquele que me enviou E vou tolerar A chuva A luz A luz A luz E a luz E a luz Amém. 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 Amém.